O amor de Jesus é ventura, repleto de graça sem par. É dia após dia eu percebo, a ternura por mim aumentar. Oh, ternura, graça e amor, me despeço, Salvador. Que amor sublímito, meu mestre, de ternura, de graça sem par. Veloz se aproxima o seu dia, então seu semblante verei. Assim, seu amor e ternura, eu eternamente gozarei. Oh, ternura, graça e amor, me despeço, Salvador. Que amor sublímito, meu mestre, de ternura, de graça sem par. Amém.